A torcida Viverde, tamo junto aí pra mais um Fala Palestra, dessa vez pra comentar os resultados recentes aí do Palmeiras no Brasileiro, a eliminação da Copa do Brasil e a treta aí Felipe Melo e Cuca que tá dando o que falar aí nos bastidores do Palmeiras, mexendo com a torcida. Vamos lá, em relação ao momento do Palmeiras, eu acho que desde que começou o Campeonato Brasileiro o Palmeiras nunca teve um momento tão bom quanto esse, é uma sequência boa, foi vitória contra vitória, empate contra o Flamengo fora, com possibilidade de ganhar, teve a vitória contra o Sport fora de casa e agora a vitória contra o Havaí, dois jogos sem tomar gols, o que é muito bom pra nossa defesa, que toda hora vacila, então acho que o momento do Palmeiras é muito bom, se o Palmeiras ganhar do Botafogo e do Atlético, ele acaba o campeonato com um ponto a menos, ele acaba o turno com um ponto a menos do que o time do ano passado que foi campeão, um número bom, mas na circunstância desse atual campeonato não é tão bom porque o Corinthians está disparado na frente. Se por acaso o Corinthians tropeça aí nessas três rodadas que faltam pra eles, sei lá, uns dois empates e uma derrota, duas derrotas e um empate, e o Palmeiras consegue as vitórias, a diferença cai e a gente entra vivo no segundo turno. Então vamos ver o que acontece, mas eu acho que o Palmeiras tá se encontrando, parece que tá um time um pouco mais estável, o Bruno Henrique tá se soltando mais a cada jogo, tá jogando melhor, o Davidson aparece como uma alternativa muito importante no ataque, é um cara que se movimenta, um cara que tem recurso, aquele gol que ele fez não é qualquer cara que faz, ele faz a parede, toca, depois ele gira, recebe, bate, então ele é uma boa opção, o Dudu jogou muito bem também, Roger Guedes não fez um jogo tão bom ontem, mas vem jogando bem, tô gostando do Mike um pouco mais, o Egídio, o Egídio é essa coisa, cara, eu concordo com o Cuca quando ele diz que ele é o nosso melhor lateral porque na verdade eu acho que ele é o menos pior, porque o Cuca deu algumas chances pro Michel Bassas também que não aproveitou e o Egídio, cara, eu não acho que o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil por causa do Egídio, a gente tem a mania de sempre achar um culpado quando o time perde, não, mas foi o Pras que falhou, não, mas foi o Egídio que não sei o que, não, mas foi o Luan que não sei o que, cara, é um time e a coisa não funciona, é, é, claro, erros individuais existem, mas quando o Egídio perde aquele contra-ataque, no lance do gol do Cruzeiro, o Roger Guedes não impede o cruzamento, o Mina tá fora de posição, então assim, tudo bem, o Egídio poderia ter matado o jogo, não matou, mas se a defesa não falha, o gol não sai, 1 a 0, o Palmeiras vai estar classificado, então é, é um time, cara, não tem essa de individualizar, falar que a culpa, sei lá, é do Cuca ou que é do Egídio ou não sei o que, o time como um todo não vem rendendo o que se espera dele, tá passando por uma fase melhor, dá amostras de que vai melhorar, mas é um time, então é, ganha junto, perde junto, acho que o Egídio tá fazendo uma sequência boa, é, e eu não gosto do Egídio, hein, eu desde o ano passado queria o Egídio de fora do Palmeiras, mas acho que tá aos poucos melhorando, o Luan também tá melhorando, tá jogando bem, então assim, os jogadores estão crescendo, estão se acostumando a jogar no Palmeiras, a entender o que o Cuca quer, e isso é, 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 é importante, porque o Palmeiras vai crescer ainda mais, é, quanto a Copa do Brasil, cara, é, Cruzeiro é um outro time gigante, assim como o Palmeiras, é, tetra campeão aí da Copa do Brasil, tetra, sei lá, tricampeão, não sei direito, mas é, não é vergonha nenhuma perder pro Cruzeiro, ainda foram dois empatos, o que eu lamento foi o jogo aqui, que a gente saiu perdendo de 3 a 0, isso na Copa do Brasil é ridículo, e o fato de ter tomado um gol aos 39, num puta vacilo, quando o time tinha o jogo na mão, era só manter ali a posse de bola, fazer uma cera, é, gastar tempo, o Palmeiras rifava a bola toda hora, foi vítima do azar, tomou o gol, ficou fora, é, mas a imprensa faz um carnaval também, é, ah, que o Palmeiras isso, Palmeiras aquilo, cara, não é porque o Palmeiras contratou jogadores caros, contratou um elenco, é, relativamente bom, que vai ganhar tudo, não vai ganhar tudo, isso não existe no futebol, nem o Real Madrid galáctico lá ganhou tudo, é, futebol é dentro de campo, cara, um time que tem jogadores piores, mas é mais organizado, vai jogar melhor, é um esporte coletivo, não tem como, então, é, o Palmeiras, ele foi eliminado, claro, ninguém gosta de, de ficar fora, mas não é o fim do mundo, é, foi eliminado a Copa do Brasil, mas tá vivo na Libertadores, e agora vai, é, disputar apenas duas competições, a chance de ir melhor nas duas também é maior, e, é, falando aí sobre o, sobre o lance do Felipe Melo com o Cuca, é, uma notícia chata, porque o Cuca tem um salário muito bom pra ser treinador do Palmeiras, o Felipe Melo também tem um salário muito bom, e ao invés dos caras trabalharem pro crescimento do time, os caras tem tempo de ficar arrumando picuinha, de ficar arrumando fofoquinha, de ficar arrumando probleminha, é, isso deixa o torcedor chateado, porque a gente quer o time unido, a gente quer, o Felipe Melo é um grande jogador, o Cuca é um grande treinador, a gente queria que desse certo, mas, eu vejo muitos torcedores falando, pedindo pro Cuca sair, pedindo pra fora Cuca, fora Gagliotti, não sei o que, o Felipe Melo isso, o Felipe Melo aquilo, cara, o Felipe Melo realmente é um jogador bom, é um cara muito bacana, é um cara que dá umas entrevistas legais, é um cara que honra a camisa com raça, mas, é um jogador, o Palmeiras é maior que o Felipe Melo, como o Palmeiras é maior que o Cuca, e se você parar pra pensar, o Cuca chegou ano passado, falou que a gente ia ser campeão, arrumou o time e conduziu o time ao título, e quem é o Felipe Melo? É um grande jogador, é um cara que honra a camisa, mas ele chegou ontem no Palmeiras, então eu não entendo essa relação da torcida preferir fora Cuca e fica Felipe Melo, isso sinceramente eu não entendo, quando o Cuca chegou ano passado ele afastou dois jogadores, que foi o Lucas e o Robinho, e formou o time e embalou, a gente não sabe o que aconteceu internamente, mas eu confio no julgamento dele e acho que os torcedores também, claro, cada um é livre pra ter sua opinião, mas eu acho que a torcida tinha que dar um voto de confiança pelo que o Cuca fez ano passado, então é, e se você parar pra pensar no time do ano passado, o Palmeiras jogava muitas vezes com Moisés, Tchê Tchê e Cleiton Xavier, não jogava com o volante, então realmente o que o Cuca falou sobre o Felipe Melo, ele não disse que o Felipe Melo não é um bom jogador, ele falou o seguinte, no meu esquema você não vai ser titular sempre, se ele souber, a gente tá falando aqui que o Felipe Melo tá fora do Palmeiras, pode ser que sim, muito provável que sim, mas de repente ele aceite que ele não vai ser titular em todos os jogos, continua no time, serve como opção pra alguns jogos que o Palmeiras precisa jogar mais fechado, duvido que isso vá acontecer, mas foi o que o Cuca disse, você é um bom jogador, é um grande jogador, mas pro meu time, pro meu time ideal, você não se encaixa, você não vai ser titular sempre, se você quiser ir pra outro time, você tá livre. Foi isso que ele falou. Então, eu acho que agora é o seguinte, ninguém, claro, ninguém queria que o Felipe Melo saísse do time, mas se o Cuca chamou a responsa de, não, eu vou montar um time que seja eficiente sem você, agora ele vai ser cobrado por isso, agora a gente vai ver na Libertadores, na sequência do Campeonato Brasileiro, como é que vai jogar o Palmeiras. Se ele arrumar o time, o time embalar, ganhar a Libertadores, ganhar a Libertadores, de repente um título brasileiro de novo, não sei, ele vai tá certo, ele chamou a responsa e fez acontecer. Agora, se o time joga capenga, for eliminado pro Barcelona, fica nessa inconstância toda hora, realmente, Cuca, você não fez um bom trabalho, você não tomou boas decisões e vamos ver o que acontece. Então, eu acho que agora a gente tem que dar um pouco de crédito pro treinador, pensar no time, pensar que o time é maior que o Felipe Melo, é maior que o Cuca e vamos ver o que acontece. O Bruno Henrique vem crescendo, o Moisés vai voltar, o Thiago Santos sempre joga bem, vamos ver se com o Moisés voltando o Tietchan também volta a jogar bem. É uma situação chata, claro, eu sou muito fã do Felipe Melo, gosto muito do futebol dele, do caráter dele, mas eu prefiro dar esse voto de confiança pro Cuca, esperar ver o que vai acontecer, ver como ele vai armar esse time, ele gosta de um time dinâmico e, realmente, nesse ponto, o Felipe Melo não se encaixa, ele não é um jogador dinâmico, ele não é um jogador que faz a marcação individual, ele é um jogador que marca por setor, ele joga como se joga na Europa, como o Eduardo Batista tentou fazer aqui e não deu certo no Palmeiras. Então, se for pra perder o Felipe Melo e ter o time do ano passado, jogando leve, jogando solto, eu prefiro ter o time do ano passado. Então, eu prefiro esperar pra ver o que vai acontecer. E acho que a torcedora tem que parar um pouco de endeusar jogador. O jogador vem, vai, o time continua. O Praz é um cara que ganhou dois títulos aqui, foi um dos líderes do time desde que chegou. E o torcedor tava querendo que o Praz saísse porque falhou em um, dois jogos aí. Então, é uma coisa que falta um pouco de nexo, um pouco de justiça. Porque o Praz que é um jogador que tem história aqui dentro, a torcida queria espirrar. Alguns queriam espirrar o Felipe Melo que chegou ontem, tá todo mundo endeusando e falando, não, fica Felipe Melo, fora a Cuca. Então, gente, vamos valorizar um pouco quem já fez muito por essa camisa, quem realmente conquistou títulos, quem lutou, quem tá aqui há mais tempo. Então, vamos olhar com esses olhos também. O Felipe Melo, como eu falei, é um grande jogador. A torcida gosta dele, eu gosto dele. Mas eu prefiro acreditar no Cuca, prefiro acreditar nesse elenco que tá aí. A gente não sabe se foi só isso que aconteceu. Então, vamos esperar pra ver. Vamos esperar pra ver como o time se comporta na sequência do Brasileiro, na Libertadores. E depois cobrar o Cuca, cobrar a diretoria pelo que vai acontecer. Então, é isso. Os próximos jogos agora vão ser jogos difíceis. Provavelmente, o Palmeiras vai jogar com time reserva no Brasileiro. E o que importa mesmo agora é o jogo contra o Barcelona no dia 9. Vamos ver o que acontece. Vai ter aquela preparação em Atibaia. E a gente espera que o time volte com mais mais pronto aí pra seguir na Libertadores. Porque se passar do Barcelona, provavelmente vem o Santos. E aí a coisa muda. Jogo de time grande. E o Palmeiras vai ter que estar no seu melhor pra passar. Então, segue a gente aí no canal, no Facebook. Deixa os comentários aí. A gente troca uma ideia pelos comentários também. Vão falando aí o que vocês acham dessa treta Felipe Melo e Cuca. Se bem que disser que foi uma treta também. Mas deixo a opinião de vocês aí em relação ao que vem acontecendo com o Palmeiras nesse momento. E tamo junto. Valeu galera. Um abraço.